Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates, aqui é Ulisses falando, e nesse sábado, 3 de fevereiro de 2024, aconteceu na cidade de São Paulo um ato pedindo justiça pela morte de Tiago Gomes da Silva Lima Cordeiro. Ele foi assassinado pela polícia militar no dia 7 de janeiro de 2023, aos 19 anos. É mais uma ação descabida, extremamente violenta, autoritária, sangrenta da polícia, que não pode passar impune. É preciso que a população se consentize da necessidade de acabar com esse tipo de ação, que infelizmente é tão recorrente no Brasil. O ato aconteceu na Rua do Glicério, próximo ao local onde ele tomou 4 tiros e ficou bastante tempo no chão, sem ser socorrido, antes de morrer. Vale dizer que a região tem bastante hospitais por perto, então é um caso ainda mais problemático. Tem maiores informações do caso, inclusive, para quem quiser, além de fontes como a Ponte, uma mídia jornalística importante aí, que também está acompanhando o caso. E nós do Mesa de Debates fizemos uma live com a deusa, que é tia do Tiago, que criou ele e que está levando à frente a luta. Pelo sobrinho dela, a live do Mesa de Debates foi feita no dia 8 de janeiro desse ano, para quem quiser procurar aí a live de entrevista com a deusa Lima. E outra coisa que vale citar também sobre o ato, é que tinha um número bastante grande de policiais, ainda mais comparado com o número de manifestantes. E embora o ato não tenha parado nenhuma rua. Então, fiquem agora com as entrevistas que o Mesa de Debates conseguiu nesse ato desse sábado. Eu estou aqui com o Felipe, do CEDEP, e eu queria saber qual a importância que vocês veem de estar construindo esse tipo de manifestação aqui, contra chacinas policiais, contra esse nível brutal de violência do Estado. Mesmo que vocês não façam parte da família, da vítima, que não necessariamente conheçam, sejam amigos. Qual a importância da gente conscientizar a população dessa luta tão necessária? Eu acho que primeiro é resgatar a memória desse jovem, do Tiago, que além de ser morto, tem a sua memória destruída para a família. Ele é morto muitas vezes. Então, esse é um ato de solidariedade à família, dona deusa, e todos que sofrem, não só com esta morte, mas com a morte de muitos outros que morrem nessas circunstâncias. Outra é evidenciar que isso não é um caso isolado, isso é uma prática do Estado, e a gente precisa se organizar para fazer frente a isso. A gente sempre fala desse genocídio cometido pelos agentes de segurança, mas ele tem aval de muita gente, muita gente popular, muita gente do judiciário. A gente tem o Ministério Público que não fiscaliza as polícias. A gente tem o judiciário que não tem nenhuma pretensão de reduzir os índices de letalidade, e a gente precisa denunciar isso. A gente está aí numa situação que a gente vê que as câmeras de segurança na farda dos policiais estão sendo cada vez mais retirando recursos. A gente tem aí o presidente do TJ que vai prestigiar a rota e diz que não é obrigatório o uso das câmeras de segurança. E a gente sabe que isso está a favor de uma política de morte, que quer uma polícia mais truculenta para eleger um governador. Então o Tarcísio está aí nessa jornada, nessa fórmula mágica e diabólica, na verdade, e perversa, que vários outros, como o Dória e vários outros governadores, entraram nessa lógica. E a gente precisa aí fazer frente a isso e dizer que a gente precisa de uma polícia que não mate a gente, que de fato tenha a função de proteger a gente, proteger as pessoas, ao invés de matar esses jovens a troco de voto. Então acho que é um pouco isso. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Jéssica, do Saúde Mental nas Periferias, que é um projeto que vem discutindo vários temas importantes para a sociedade. E eu queria saber qual a importância que vocês veem de estar aqui prestando solidariedade hoje para mais uma vítima da polícia que, infelizmente, no Brasil, ela mata muito nas periferias, né? E aqui também, que é uma região mais central da cidade, aconteceu mais esse assassinato, né? Então, qual a importância de discutir saúde mental no contexto de uma sociedade onde a polícia acaba, junto de outras instituições do Estado, outros órgãos do Estado, acaba afetando tanto negativamente a saúde mental da população. Acho que a importância de estar aqui, principalmente, é dar força, é unificar a força com essas mães que perdem diariamente seus filhos assassinados pela mão do Estado, né? Já que uma vez que eles entram dentro do campo periférico, eles terminam e saem leso. E dentro do campo da burguesia, eles até apanham e pedem a desculpa. Então, estar aqui é entender que a gente precisa unificar forças, apoiar essas mães, para elas entenderem que elas não estão sozinhas, porque o isolamento também acarreta no adoecimento, né? De entender que, além da perda do seu filho, tem a solidão, que a sociedade não apoia e não acolhe. Então, estar aqui é isso, é dar apoio, é dar força, unificar, principalmente cuidar. Acho que dessas mães que precisam sair do seu luto muito rápido para entrar na luta, para poder reivindicar direito, respeito e justiça pelos seus filhos. E, além disso, só mais uma pergunta. Como você acha que é possível as periferias terem acesso à saúde mental, as pessoas mais marginalizadas na sociedade, morando na periferia ou não? O que vocês, como projeto, acham importante discutir, para além disso que você acabou de falar, para tentar garantir o mínimo de saúde para as pessoas? Eu acho que mais profissionais engajados, né? Para dentro do contexto periférico, mais profissionais da saúde, né? Mais verbas também distribuídas para a área da saúde, principalmente dentro dos CAPs, né? E esses profissionais que estão em formações, entender para onde está dirigindo o seu atendimento. Se é para o campo periférico ou se é para a burguesia. E como que eles se veem como profissionais, né? Porque a gente é esquecido, a gente não tem essa linha do cuidado e da escuta. Então, eu acho que mais projetos como o nosso, como saúde mental nas periferias, possam surgir. Que não é só, também, eu sempre digo isso, que não só o profissional fala de saúde mental, mas a periferia também, no seu campo de visão, como é que ele se entende e como que ele vê o adoecimento mental. E que mais projetos possam se reunir, existir, grupos de pessoas possam se unificar ali, se juntar e debater. E que os profissionais também venham com esse cuidado também de olhar para a periferia com esse zelar, esse cuidado de que a periferia também, principalmente esses jovens, as mães também que perdem seus filhos, precisa ter essa escuta de qualidade. A gente não quer só medicação excessiva, mas um escuta e um carinho. Que acho que eu, como irmã de dois adoecidos, um que faleceu também, eu gostaria muito que meus irmãos tivessem essa oportunidade de ter uma escuta de qualidade, um lugar que eles pudessem só ser acolhidos e não ser marginalizados. É isso. Beleza, obrigado. Obrigado a você. Eu estou aqui com o Carlos, do Gói, e eu queria saber qual a importância para vocês de estar construindo aqui essa mobilização em apoio às mães, familiares, amigos, de pessoas que sofreram perdas por conta da polícia, que tiveram familiares, vidas ceifadas pela polícia. E qual a importância disso na luta, numa luta mais ampla contra a violência policial, contra o capitalismo. Tudo bom? Eu sou Carlos, eu sou um homem branco, eu tenho 29 anos, eu estou vestido de azul, estou com a camiseta com a foto do Tiago. Estou fazendo essa descrição para que as pessoas que têm deficiência visual possam me identificar. Construi também o coletivo Em Frente LGBTQIA+, construi o Saúde Mental nas Periferias e o Cursinho Popular do Capão Redondo. E a participação nesse ato e no processo de construção desse ato, ele tem sido bastante fundamental justamente para pensar como organizar essa luta tão necessária contra a violência policial, porque o caso do Tiago, como foi dito agora há pouco aqui no ato, não é um caso isolado, é um caso recorrente. A gente está falando de um caso que aconteceu numa região central de São Paulo. É uma região bastante abandonada do centro, não é um bairro como perto da Avenida Paulista, etc. É um bairro bastante proletário no centro de São Paulo, mas ele reflete o que acontece com a juventude em todas as periferias, sejam em São Paulo, sejam lá de outras regiões do Brasil. Eu venho da periferia de Curitiba e isso acontecia lá. Então, são casos que acontecem em todo o Brasil. E a participação nesses atos, a gente percebe o quanto existe uma necessidade de se construir uma luta nacional, uma luta ampliada, unificada, de todos os movimentos de familiares, de vítimas, de amigos, de pessoas queridas que conheciam as pessoas que foram mortas pela polícia, seja porque cometeu algum crime e não devia ter morrido, seja por aqueles inocentes que também não deviam ter morrido. E esse ato que acontece aqui hoje, ele é parte de um processo de mobilização que a gente conheceu a Dona Deusa no ato que ocorreu no dia 18 de dezembro no Fórum da Barra Funda. Lá ela se sentiu à vontade para fazer o relato. A gente acolheu a Dona Deusa, se solidarizou com ela. A gente fez um contato dela com as pessoas do movimento, porque muitas famílias sofrem do mesmo problema que Dona Deusa sofreu e que outras mães sofrem, mas não tem a quem recorrer. Porque, infelizmente, a polícia, quando ela mata um jovem trabalhador, ela mata também a sua família, ela mata as pessoas próximas dela, ela gera medo na população ao redor, que é o que aconteceu com o caso do Tiago. Infelizmente, hoje aqui, a gente não tem a participação dos amigos do Tiago, de familiares do Tiago, que poderiam estar aqui hoje, porque eles sentem medo da polícia militar. E é isso que ocasiona essa violência toda. Então, a gente se sentiu no dever de prestar essa solidariedade, de fazer essa ponte com a Dona Deusa, com um movimento organizado, que pode e deve contribuir para dar algum tipo de resposta. Porque a exigência de justiça é a busca por alguma resposta. A Dona Deusa explicou muito bem o que aconteceu com a vida dela depois que ela perdeu o Tiago, o que aconteceu com a vida do seu ídolo depois que ele perdeu o Tiago. Mal conseguem trabalhar, tem muitos problemas de saúde mental, tem dificuldades para levar as suas vidas. Então, esse movimento, ele serve também para dar apoio às pessoas que ficaram. Ao mesmo tempo que a gente luta pela justiça, pelo Tiago, e para dar uma versão da vítima, porque a gente não teve essa versão, a versão oficial que contaram é que Tiago roubou e ameaçou a polícia. E por isso eles deram quatro tiros nele. E a gente questiona justamente essa versão que foi contada, porque Tiago não foi encontrado com nenhuma arma, não foi encontrado com nenhum celular, inclusive ele foi dado como um indigente, como uma pessoa sem identificação quando ele foi para o hospital. Então, tiraram toda a dignidade do Tiago, deixaram ele agonizando por 30 minutos, justamente no chão que a gente pisa nesse momento, com a população ao redor gritando para o socorro e a polícia não permitindo ninguém chegar perto. Então, essa é a cena, essa é a atrocidade que isso tudo causa. E se a gente não se indigna com tudo isso, como que a gente pode seguir em frente? Então, o ato que a gente tem organizado aqui hoje, ele tem o propósito de mostrar para a população a necessidade de se organizar para lutar e de não permitir que mais casos como o do Tiago aconteçam. Então, por isso que eu acho que é bastante importante que hoje tenham várias organizações aqui, vários movimentos, que tenham outras mães que também sofreram com isso, para elas se fortalecerem no processo de luta, a Cris, que é uma das mães das vítimas do massacre de Paraisópolis, ela sempre relatou, e eu me identifico muito com ela, o movimento social pode salvar muitas vidas. E eu espero realmente que, através desse movimento, a gente consiga construir um movimento mais amplo para dar respostas não só para a Dona Deusa, mas para todas as mães e familiares vítimas de jovens que sofreram com a violência policial. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Maria Cristina, mãe do Denis Henrique, que foi uma das vítimas da chacina de Paraisópolis, está na luta por justiça aí, junto dos nove que perdemos, do movimento. E eu queria saber o seguinte, Cris, você veio aí prestar solidariedade também a mais esse caso de execução de chacina policial aqui, mesmo não sendo um ato diretamente relacionado ao seu filho. E eu queria saber o que você acha importante dizer, não só para os familiares e amigos de vítimas dessas chacinas, mas para a sociedade. o que é importante dizer com relação a esse tipo de conduta do Estado? Primeiramente, eu quero dizer, acho que o mais importante que eu penso, de estar aqui hoje, é apoiar a família, que acabou de... recentemente, é um ano, mas é recente, entendeu? É um ano que acabou de perder o Thiago, mas é recente. Eu conheci a Dona Deusa, não nesse momento, já tem um ano quase que eu conheço a Dona Deusa, e eu vi que ela quis muito lutar por justiça, porque ela está, assim como nós ficamos, desacreditadas da justiça, e ela quer buscar a verdade do que aconteceu com o filho dela, e a gente tem que estar junto, apoiar, porque eu acho que é o que a gente precisa. Bom seria se todas as famílias, eu falo todas, porque a gente sabe que tem milhares e milhares de famílias de vítimas de violência de Estado, mas nem todas têm a mesma coragem que a Dona Deusa teve de se levantar para falar sobre o que aconteceu com o filho dela, mas eu acredito que se todas se levantassem, a gente talvez já tivesse conseguido mudar alguma coisa, porque assim, a gente ia tomar conta de ruas, de becos, de vielas, com manifestações, falando do repúdio, que é, porque o Estado matar o filho da gente não é legítimo. A polícia que está na sociedade para proteger e servir não está fazendo o papel dela, pelo contrário, está executando, está matando os filhos da gente, então isso aí tem que mudar. a gente precisa que isso acabe. Mais alguma coisa? Sim, eu queria saber se você tiver alguma palavra para dizer sobre o caso do seu filho, de Paraisópolis, que agora, no fim do ano passado, teve aí uma audiência pública, no Fórum da Barra Funda, e a gente também a gente entrevistei lá, né, então, tem alguma coisa que você acha importante falar desse caso, porque é um caso bem emblemático, porque foram muitas pessoas de uma só vez que foram executadas, você acha legal comentar sobre isso, alguma coisa? o que eu quero deixar claro para toda a sociedade saber é que o caso aconteceu há mais de quatro anos e até hoje, até hoje, a gente não viu uma faísca, uma pequena faísca de justiça. O fato de ter acontecido uma audiência agora, recentemente, a segunda audiência do caso, não significa que a gente alcançou a justiça, muito pelo contrário, a gente está muito longe de alcançar essa justiça, então a gente pede que as pessoas também se mobilizem para nos ajudar a cobrar essa justiça, porque a gente precisa da verdade sendo exposta, a gente precisa dos assassinos dos nossos filhos sendo punidos, para que alguma coisa mude, essa é a nossa esperança, a nossa expectativa, que alguma coisa mude, porque enquanto não houver punição, não vai haver justiça no nosso país. O nosso país não existe, não tem pena de morte, então eles não têm o direito de matar. É uma frase que eu falo sempre, essa semana ela está reverberando na minha mente, não é legítimo matar, seja a polícia ou seja qualquer outra pessoa, não é legítimo matar. E a polícia, principalmente, ela não tem esse direito de matar o filho de ninguém, muito pelo contrário, no caso da Dona Deusa, por exemplo, existe um boletim de ocorrência feito e elaborado por eles, como todos os outros casos são, onde eles alegam o alto de resistência, só que que polícia é essa que estava ali na hora que simplesmente prendeu o filho dela? Optou por matar, por executar com um tiro na cabeça, foram quatro tiros, mas um na cabeça é fatal, como ela mesmo acabou de dizer. Então, peraí, onde que está o erro? Eram policiais fora da função, policiais de folga. Mas são policiais, não deixa de ser funcionário do Estado, então eles estão agindo errado, fardados ou não. Obrigado, e muita força na luta, e meus pesquisadores, mais uma vez. Por que você quer ser polícia? E é isso, vamos continuar a luta. Cuidado as pessoas! Eu estou aqui com a Deusa, tia do Tiago Gomes, e eu queria saber, primeiro, meus pêsames, mais uma vez, já faz mais de um ano que esse crime da polícia, mais esse crime da polícia foi feito, e eu queria saber como que você acha importante estar se manifestando, qual a importância de estar aqui lutando por justiça, lutando para que a investigação seja feita corretamente, o que você tem a dizer para as vítimas, familiares de vítimas como você, com relação à busca por justiça? É uma dor muito grande, estar aqui, mesmo no local onde o meu menino agonizou e foi embora, ele não saiu daqui vida para a UPA nenhum, ele saiu daqui morto, eu confirmo isso, e ninguém me prova isso, ao contrário, porque eu tenho um laudo médico, e isso já confirma, e eu sou da área da saúde, eu sei o que é que eu estou falando. É muito dolorido para mim, eu agradeço todos que estão aqui fazendo esse movimento, porque eu preciso de continuar nessa luta por justiça, o caso dele está inquieto, eu quero que vira processo, vire processo, né? Eu posso falar um pouco do meu Tiago, certo? Que eu peguei com dois anos e meio, eu não sou mãe biológica, mas eu dei para ele disciplina, eu ensinei para ele tudo o que era ser um cidadão, eu e o pai dele, o pai dele não tem condições de estar aqui, ele chegou sexta-feira de viagem, ele já arrumou mais de quatro empregos, não consegue trabalhar, por conta disso, né? Porque ele não aceita a morte do filho, um ano, e cadê a justiça? Né? Então ele foi morto por quem? Por policiais, né? Então assim, é muito dolorido para mim, eu moro 500 metros aqui do local, onde ele foi assassinado com quatro tiros, por isso que eu digo que foi uma execução, né? Se tinha câmera num lugar sumiu, ninguém sabe, ninguém viu, e é assim, muito, é muita dor, não tem remédio para essa dor. Então, eu só peço justiça, eu só peço que a população se mobilize com esse caso para que o meu teatro seja esquecido, assim como outros que já tiveram alguns casos por aqui e foi esquecido, certo? Se não foi esquecido, é fazer justiça, né? Porque a gente, quando a gente fala de polícia, a gente pensa logo numa segurança, porque qualquer coisa que acontece com você, para quem você vai atrás? É da polícia, né? Se eu for assaltada ali na esquina, eu vou atrás da polícia. E aí o meu não teve essa chance de se explicar se ele estava ou não estava fazendo isso, como eles alegam, eu só sei que não teve omissão de socorro, porque foi um casal de policiais que tinha mais de um terceiro rodeando o corpo dele, nem socorreram e nem deixaram a população socorrer. Tinha mais de 20, 30 pessoas no local, né? Então, assim, é uma dor eu estar falando isso. Eu quero justiça, eu quero que esteja punição, que policial, eles são preparados, eles são preparados para prender, não para matar. Eles podem se defender? Pode. Mas não era o caso do meu. O meu não usava arma, nunca usou arma na vida dele. O meu nunca deu um tapa em ninguém, o meu nunca assassinou ninguém, o meu nunca foi preso, para vocês que não sabem, né? Nunca se envolveu com tráfico, com nada. Então, assim, ele terminou o ensino médio dele em 2021, porque a pandemia atrapalhou a vida de todo mundo. em 2022, ele tirou a carta de motorista, ele já dirigia, ele aprendeu a dirigir com o pai desde os 15 anos, só não pode pegar em carro, né? Porque é de menor. Mas ele aprendeu a dirigir com 15 anos. Então, assim, o pai não dava o carro na mão dele, aí, quando foi em 2022, ele completou 18 anos, ele tirou a carta de motorista, porque o intuito dele era trabalhar com o Uber, o pai trocou o carro, por sinal, já trocou o carro, que os planos da gente eram esses. No dia 6 de janeiro, ele se inscreveu para a faculdade. Ele ia começar a faculdade no dia 2 de fevereiro, ia começar a trabalhar em março, porque era a época que o pai falou assim, é quando eu trocar o carro, porque ele já tinha um carro que não era viável para trabalhar com o Uber, né? E esse sonho não foi realizado, acabaram com a vida do meu menino, e quando acaba com a vida de um filho, eles matam a mãe, o pai, a família inteira, os irmãos dele, eles passam em psicólogo, eles já se formaram, eles trabalham, só o Tiago, a gente estava investindo no Tiago. Se o Tiago estava fazendo alguma coisa errada, eu desconheço, porque ele não tinha necessidade disso. Então, eu quero que provas, eu quero que que provo o que eles falam do meu Tiago, eu quero que apareçam essas câmaras, que tinha câmara aqui no 835, tinha câmara aqui no Mercado de Carne, mas são câmaras privadas, né? Mostra se quiser. Os irmãos não querem se envolver com isso, porque eles têm medo da polícia. Eu não tiro a razão deles, né? Eu não tenho medo de polícia, eu tenho respeito por alguns que merecem respeito, porque tem uns que não merecem respeito, não. Esses que saem com essa visão de fazer justiça matando. Eles têm autonomia de prender, não de matar. E mataram meu menino. Quando eu cheguei na UPA, eu pensei que tinha sido um tiro, que ele tinha sofrido assalto. e quando eu soube que foi morto com quatro tipos policiais, eu me acabei, eu me destruí. É isso que o pai dele não entende, não aceita. Eu não quero guardar ódio, sabe? Eu só quero justiça, que justiça seja feita. Porque se a justiça não for feita, aí a gente prova realmente que a justiça do Brasil realmente é falha, só funciona para quem tem poder aquisitivo, quem é rico. A gente que é pobre, não funciona. E é isso. Obrigado, Deusa. Eu estou aqui com o Israel do Comitê Brasilândia e do PSTU e eu queria saber qual a importância que você vê de estar aqui construindo esse tipo de mobilização em apoio a vítimas que perderam familiares em decorrença da polícia, do Estado, qual a importância de construir essa luta e mesmo que não seja uma luta diretamente relacionada a algum familiar de vocês, por que é importante a sociedade se mobilizar por esse tipo de pauta? Olha, é muito importante principalmente para unir as famílias trabalhadoras contra uma política assassina do Estado. Nesse caso, o caso do Tiago aconteceu numa área muito perto do centro, mas numa área que é, digamos assim, periferia do centro. É uma área de famílias trabalhadoras bem popular perto do centro de São Paulo e que representa uma realidade que aí nas margens da cidade, na periferia, você tem a rodo, você tem gente jovem principalmente sendo assassinada a rodo, gente sendo presa injustamente a rodo e muitas vezes a classe trabalhadora encara isso como um problema de cada família. Às vezes até as próprias famílias têm dificuldade de se unir para lutar contra uma injustiça desse tipo. Então uma manifestação desse tipo quando a gente se une para unir forças, mesmo com pessoas que às vezes você nem conhecia pouco antes da manifestação, tem a importância de unir a classe trabalhadora contra essas violências do Estado. Não há possibilidade de a gente ter uma política de segurança pública que seja feita por e para os trabalhadores sem essa participação direta. E um ato como esse é um início desse futuro que a gente quer para o país. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Roque VS, multiartista que também tem seus projetos sociais, inclusive constrói o Apogeu Fest. E eu queria saber qual que é a importância que você vê de estar aqui construindo esse tipo de ato de mobilização, independentemente de ser ou não familiar das vítimas dessas chacinas policiais. Qual a importância de estar aqui e conscientizar a população de que ela precisa também se juntar a essa luta? Certo. Tenho para mim, assim, como a arte, tá ligado? Que, tipo assim, a gente pode não ser uma família e não ter o mesmo sangue, mas ambos temos sangue no olho. Entendeu? Então, tipo, a partir do momento que a gente se desune, a gente não consegue fazer um grito, uma revolução, a gente não consegue se abraçar. Então, essas famílias são minhas famílias também. Essas famílias passam pelas mesmas coisas até por eu ser da periferia, por ter essa repressão. Então, tipo, acho que a importância é a gente se unir para a gente se acolher, a gente ter amor entre nós e guerra contra o Estado. Acho que essa é a importância. Entendi. E a questão da arte, como você vê o papel da arte na construção de uma sociedade minimamente justa, sem genocídios, pelo menos, ou na construção de alguma utopia, talvez? Como você vê a importância da arte não só para esse tipo de mobilização aqui, mas no geral? Eu sou angroarte, mano. Eu sou angroarte, tá ligado? Então, tipo assim, toda vez que eu escrevo alguma coisa, seja qual for o tema, eu estou repassando a minha visão sobre o que eu vivo, em qual lugar eu existo, o que eu sofro, o que eu passo, o que as pessoas ao meu redor passam. Então, tipo assim, tanto repressão quanto amor, eu venho transparecer na arte. Eu sou rapper, eu canto, mas eu também sou poeta, eu também desenho. E ambas essas três artes, o meu intuito é transparecer não só uma estética como um artista e um rapper, tá ligado? Mas como uma vivência, uma história, de onde saiu essa raiz, de onde tem minha vontade, tá ligado? É gritante, é uma forma onde eu posso chamar a atenção da pessoa, certo? E trazer a atenção dela pra mim, de alguma forma peculiar, certo? Porque a gente vê pessoas como robôs, às vezes tem uma pessoa que é igual a outra ali, tá ligado? Uma pessoa que é tipo... E muitos nem veem esse sistema que transforma a gente em robô, em igual, sabe? Tipo, igual no sentido de pensar igual, sabe? Algo que foi projetado ali pra gente não reclamar de nada. E a arte, ela quebra isso. A arte, ela quebra essa barreira. A arte, ela te dá uma voz. A arte, ela deixa você falar de amor, a arte, ela deixa você falar de raiva, tá ligado? Então, numa visão assim, eu acho que tipo assim, a arte é uma das coisas mais revolucionárias e importantes. A arte tá na comida brasileira, a arte tá no desenho, a arte tá na roupa que você veste, a arte tá em tudo, a arte tá no seu falar, a arte tá no educar. Através da arte, eu sei que a gente consegue alcançar muita coisa, tá ligado? É isso, é o compromisso. Fechou, valeu. Eu tô aqui com o Douglas, do PCB e da UJC, e eu queria saber qual a importância que vocês veem de estar construindo esse tipo de ato aqui, em solidariedade, em apoio, pessoas que tiveram parentes, amigos, assassinados pela polícia, e, enfim, qual a importância de apoiar a luta contra o genocídio da população negra no Brasil, contra as chacinas policiais no geral, e qual a relação dessa luta aí com lutas maiores, como a luta contra o capitalismo? Bom, primeiro, boa tarde, né? Eu acho que é muito importante construir essas lutas em volta desses casos, como o caso do Tiago, que foi um rapaz de 19 anos, que foi morto há um ano atrás aqui na rua do Glicério, porque, bom, a gente tá lutando contra um Estado opressor, né? A gente tá lutando contra essas estruturas do Estado que vem pra oprimir a população mais jovem, a população periférica, a população trabalhadora, né? Que não tem essa ajuda, vamos falar assim, de um Estado ao seu lado, né? Nessa classe trabalhadora. Eu acho que, primeiramente, acho que um dos motivos de eu estar aqui hoje pessoalmente é porque meu irmão foi afastado pela polícia fazem 12 anos, então, pessoalmente, eu tô aqui, é um pouco emocionante, eu até não consigo falar muito bem, mas é de estreia importância, assim, a gente, nós, enquanto comunistas, enquanto socialistas, nós nos juntarmos em volta desses casos e tentar combater essa violência do Estado que vem sempre contra o mais fraco e tentar unir a classe trabalhadora, acho que primeiro em volta desses, talvez, objetivos um pouco mais próximos, um pouco mais, não vou falar simples, porque é um pouco mais próximo de todos nós e depois, com essa classe trabalhadora unida, a gente tentar lutar contra o capitalismo e, talvez, aí chegar ao socialismo com revolução. Acho que é isso, eu sou muito bom de falar, eu tô um pouco, eu tô um pouco embargada, mas acho que é por aí. Muito obrigado. Eu que agradeço e, bom, meus pésames também, boa luta aí. Eu tô aqui com a Patrícia do Pão e Rosas e trabalhadora do Sintuspe também, com o Sintuspe, e eu queria saber como vocês estão encarando mais esse caso de chacina policial, de execução policial, e qual a importância de construir esse tipo de mobilização, mesmo que seja, nesse caso, diferentemente da chacina de Paraisópolis, por exemplo, que foram nove vítimas, nesse caso, a gente tá aí com uma mãe, mas qual a importância da gente estar aqui na luta, junto, prestando essa solidariedade, fazendo essa denúncia? Então, primeiro, assim, eu sou parte da Secretaria de Mulheres dos Trabalhadores da USP, e a gente tem que entender que o Tiago era filho da nossa classe, a dona Deus, a trabalhadora, ele próprio, menino, que ia começar a vida, são parte da nossa classe e se a gente não luta pelos nossos, quem vai fazer isso? A gente vê sistematicamente o Estado massacrando a juventude, tirando dela o direito ao futuro, e a gente tem que se perguntar, e se fosse meu filho, meu amigo, meu irmão, o que a gente faria diante de uma morte injusta, diante de uma vida que vale tão pouco? Os ricos, eles têm tudo, eles têm direito a tudo, eles têm direito, inclusive, a uma segunda chance, mas um filho de um trabalhador que morre, ele parece que a vida dele não vale nada, vale um celular, vale um possível risco no carro, é assim que o Estado burguês trata os nossos filhos, então eu acredito que toda mulher trabalhadora, toda classe trabalhadora devia sim lamentar quando é um dos nossos que tomba, e lutar por justiça é o mínimo que eu acho que a gente tem que fazer, para que a gente possa de fato construir uma força para mudar essa lógica, para que o nosso sangue, o nosso suor, as nossas mãos e as nossas vidas não valham menos nessa sociedade. Entendi, Obrigado.